A maioria dos meus amigos antigos estão... mortos. Se você amanhã e depois ver uma pessoa morrendo, você vai ficar em choque, não vai? Eu não, eu já vi várias pessoas morrendo. Aqui no Brasil é muita violência. Nenhuma parte é ilegal. A pessoa fala de palavrão. Eu com 13 anos eu ficava de boteca ainda. Com 14 anos já tá lá dançando, fazendo as quintas. Tava no Vox, a vizinha não vinha no grau. Sabe o que é o que? Pau! 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 Ela quer pau! 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 Pau!